Pode parecer clichê Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Tem que acontecer Vem, que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijão E você é louca por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar eu vou pegar você Pois se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar eu vou pegar você Pois se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Um dererê-erê-erê-erê Bora meu padrinho, tá endugado É quality studio Alô, Dido Áudio Seja Otávio É pra tocar no paredão Pode parecer clichê E você faz tão bem, tá endugado E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijão Você é louca por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar eu vou pegar você Pois se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer E quando a noite chegar eu vou pegar você Pois se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego E quando a noite chegar eu vou pegar você